Não entendi o perco de expressão do amor Já deixo viver na passarela do meu coração Gastei a subvenção do amor que você me fregou Passei pro segundo grupo e coração Passei pro segundo grupo e coração Não entendi, não entendi o perco de expressão do amor Já deixo viver na passarela do seu coração Gastei a subvenção do amor que você me fregou Passei pro segundo grupo e coração 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 Meu coração, meu coração Carnavalesco não fui mais que o madeireço teve um mês Na fantasia mais temer que agonia Passei pro segundo grupo e coração 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 A minha mudança é de você De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, vou salvar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, vou salvar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, vou salvar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, vou salvar Os olhos graças à água, o que você te deixa na água Com o peito cheio de mágoa, ou sento a mágoa tá Quem é bamba não bateia, falo com condição Enquanto eu samba na rei é puyarei, meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu e tanto eu vou salvar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu e tanto eu vou salvar Sentado no trono de rei, ou aqui nesta cadeira Eu já disse, já falei, que seja com a fora a maneira Quem é bamba não bateia, falo com condição Enquanto eu samba na rei é puyarei, meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu e tanto eu vou salvar De qualquer maneira, meu e tanto eu vou salvar De qualquer maneira, meu e tanto eu vou salvar De qualquer maneira, meu amor, eu vou conversar Quem é bamba não bateia, falo com condição De qualquer maneira, meu e tanto eu vou salvar De qualquer maneira, meu e tanto eu vou salvar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu e tanto eu vou salvar Meu bichinho jogou Uma semente no seu quintal De repente brotou Um tremendo mar do tal Meu bichinho jogou Uma semente no seu quintal De repente brotou Um tremendo mar do tal Quando alguém me perguntava Que fato é esse que eu nunca vi Ele só respondia Não sei, não conheço se nasceu aí Ele só respondia Não sei, não conheço se nasceu aí Mas o pintal de sujeira O pantalho estava sempre na jogada Porque o cheiro da boi Ali sempre estava uma rapaziada Os sorrisos confiaram A ver todo dia uma promenação E deram um monte de peseco E levaram todos os dias pra mim Passando em mim Na hora do satecaia E o safado ficou Não precisa me bater E eu não te bater Já no teu passeio Olha aí, eu conheço aquele mato chefe Então eu sei que é caro Quando os federais campearam Levaram um vizinho inocente Na delegacia ele decidou Não sou agricultor, desconheço a semente Quando os federais campearam Levaram um vizinho inocente Na delegacia ele decidou Não sou agricultor, desconheço a semente Meu vizinho inocente Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal De repente jogou O tremendo madraca Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal De repente jogou O tremendo madraca Quando alguém lhe perguntava Que fato é esse que eu cabi Ele só respondia Você não conhece, se nasceu aí Ele só respondia Você não conhece, se nasceu aí Mas o quintal da luz e cena Cantavam o chão Sempre na jogada Por dia o cheiro era bom E ali sempre estava uma rapaziada Os homens confiaram A ver todos os dias uma aglomeração E veram o ponto perfeito E levaram todos os centros pra averiguação E daí Não, só pecaia E aí é o safado de um povo Não precisa me bater E eu tô de bandeja tudo que eu sei Olha aí, eu conheço aquele Mato, chefia E também sei que é pra dor Quatro federais grampearam Levaram o vizinho inocente Na delegacia de Ticidoto O nosso adeus Eu tô desconheço a semente Quatro federais grampearam Levaram o vizinho inocente Na delegacia de Ticidoto O nosso adeus Eu tô desconheço a semente Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal De repente brotou O tremendo patagão De repente brotou O tremendo patagão De repente brotou O tremendo patagão